Olha, a conferência de ontem nós tivemos a culminância da conferência, mas nós iniciamos a conferência muitos dias atrás. Iniciamos lá no dia 21 de julho, onde nós já traçamos todo um cronograma, sentamos com a equipe, junto com o Conselho Municipal de Assistência Social e desenhamos todo o formato que nós gostaríamos da conferência, tendo sempre como objetivo primordial a participação da sociedade. Então, traçamos diversas ações, onde nós realizamos as pré-conferências. Então, a conferência é dividida em cinco eixos, cinco temas, né? Então, cada tema buscou divulgar para a sociedade, para os trabalhadores, para as entidades, realizaram diversas inscrições e formaram um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, iniciou o trabalho de divulgação do material, de um diálogo ali que pudesse socializar o texto base, mas também as necessidades, o olhar da sociedade. Cada eixo teve um encontro presencial. E desses encontros é que chegamos a concretização das propostas para que fosse levada a conferência, de fato, no dia 17. Ressaltar também que realizamos um encontro em Ouro Branco, com o estudo e a definição de propostas dos cinco eixos, e também foi muito produtivo. Foi um trabalho gratificante, eu diria, porque nós conseguimos a participação da sociedade, porque é por meio da realização dessas conferências, dessas pré-conferências, que nós podemos também entender quais são as necessidades da sociedade, para entender, de fato, as necessidades da sociedade somente com a participação desta. E nós tivemos uma participação bastante significativa e ressaltar que não foi só a participação de corpo presente, foi a participação, de fato, com a contribuição, com o olhar, com o levantamento das demandas. Então, foi bastante produtivo e a culminância ocorreu ontem, no dia de ontem, onde nós votamos, então, as propostas que foram criadas nos grupos. E, a partir dali, agora, as propostas seguem em âmbito estadual e federal, que é a sequência, então, da conferência. O nosso foco acaba sempre sendo o olhar para as ações que foram traçadas em nível municipal. Então, a partir de agora, nós temos como meta também, além de todo o nosso planejamento, o cumprimento das propostas delineadas e propostas votadas ali por meio da conferência, como meta também para conquistar. Nós estamos passando pelo momento da pandemia, isso é fato, já vem aí há quase dois anos, essa questão da pandemia. E a assistência social é algo fundamental em toda essa situação. Tanto é que se diz, temos uma assistência social antes da pandemia e uma pós-pandemia, né? Isso, tem razão. E eu diria, sim, só conhece a realidade da assistência social quem, de fato, vive o dia a dia dentro da assistência social. Então, a gente tem tentado tratar as pessoas com muito respeito, Porque nós observamos pessoas que, às vezes, adentram na assistência social com uma autoestima muito baixa ou de cabeça baixa, eu diria, por conta da situação causada pela pandemia. A pandemia reduziu a renda das famílias. A pandemia causou uma questão psicológica também em todo o seio familiar, onde o isolamento também foi uma nova realidade que as famílias vivenciaram. Então, voltando um pouco à questão da conferência também, muitas ações foram voltadas para esse período que eu já diria que nós estamos com o pé pós-pandemia, né? Para tudo isso. E a assistência social é fundamental para o restabelecimento das famílias, para a autonomia de renda, para o fortalecimento. E é esse olhar que nós tivemos durante a conferência também para atender da melhor forma possível. Essa conferência, ela gera um documento final, né, Jane? Dentro desse documento final, alguma, algo assim, em especial, que você poderia estar passando para a gente, que ficou decidido e que fará parte desse documento final aqui do município? O documento final, ele estabelece dez propostas para que o município cumpra, nesses dois anos, né? Porque a conferência, ela ocorre de dois em dois anos. Cinco propostas para o Estado, cinco propostas para a União. Então, nós temos como foco todas essas propostas. Tem uma série de propostas. Da criação de um banco de currículos, por exemplo, para a busca de emprego, centralizar as empresas que precisam de emprego, trarão a oferta, as propostas nesse local, e esse local disponibilizará, então, o currículo, a relação das pessoas ali, junto com a qualificação. Melhoria da cesta básica, a melhoria da intersetorialidade, que é a interação entre as secretarias, as políticas públicas. Nós temos, assim, diversas ações muito positivas. Criação do Conselho da Mulher, estender todos os serviços ofertados aqui, também ofertar no Distrito de Ouro Branco do Sul. Então, assim, são propostas que, de fato, foram bastante produtivas e significativas. Nós saímos da conferência com a meta de nove propostas que foram votadas, mas o município também terá uma atenção especial, assim, José Mar, para as propostas que foram levantadas. Então, nós temos um limite de propostas, mas também nós temos que ter uma atenção especial para tudo que foi levantado, porque é o olhar da sociedade. E a sociedade traz, de fato, as necessidades. Então, foram bastante significativas. O nosso município, Jânia, tecnicamente é um município rico, em termos de arrecadação, em termos do que o município produz, na verdade. Mas nós temos uma população, como no Brasil, uma população, de certa forma, carente. E essa população tende a aumentar cada vez mais, até mesmo pelos benefícios que o município produz, em razão dessa riqueza que nós temos aqui. Facilita o atendimento para essas pessoas o fato do município ser um município rico, ou a dificuldade é a mesma? Eu acho, assim, um pouco complicado, diria assim, a gente rotular e tequira como município rico. De fato, a gente tem uma arrecadação significativa, mas também uma despesa muito grande. Se nós pegarmos a título de assistência social, a gente tem... Podem acompanhar a concessão dos benefícios eventuais mensalmente, por meio do portal da transparência. Vão poder observar o volume de atendimentos que a gente tem aqui. Se pegar a questão das linhas do transporte escolar, a quantidade de linhas em vista do tamanho do município. Parcerias com universidades. Isso tudo que traz benfeitorias, na verdade, é um município que tem uma condição financeira favorável, mas também uma despesa muito grande por conta da própria extensão. E nós temos um público também, José Mar, de trabalhadores aqui no município de Itiquira, em que o homem trabalha e a mulher acaba não tendo muitas vezes o trabalho. Então, também a renda familiar, ela acaba não sendo tão significativa, né? E a assistência social busca atender a essas especificidades. Embora a gente tenha também limitações para a concessão dos benefícios, para o atendimento, mas nada que uma boa informação não resolva. Às vezes as pessoas buscam assistência social para uma orientação, também para um esclarecimento, um fortalecimento. Agora, a pandemia também dando espaço para a gente. A gente já tem uma série de ações voltadas para curso de geração de renda, curso de fortalecimento da criança, da família, da mulher, do idoso, nesse sentido, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. E, como nós dizíamos ontem na conferência também, fazer o atendimento com igualdade, mas também com equidade, olhando para as especificidades deste público, né? Nós estamos tendo também, Jane, o Agosto Lilás, aqui no município de Itiquira. Está acontecendo, é coordenado aqui pela Secretaria de Assistência Social. E, é claro, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente também desse Agosto Lilás, do que está acontecendo aqui. Inclusive, tem uma programação extensa que está sendo cumprida durante esse mês, e essa programação continua, né? Isso. O Agosto Lilás, ele é uma campanha voltada para as mulheres, né? É de enfrentamento contra a violência da mulher. E, novamente, voltando ao assunto da pandemia, por mais que pareça redundante, com a pandemia, a violência aumentou. A questão do isolamento, a convivência familiar, a comunicação que diminuiu nesse sentido. Então, nós precisamos iniciar um trabalho voltado para as mulheres. Então, nós intitulamos aí, já vem intitulado Agosto Lilás e o município abraça. Iniciamos essa programação com uma própria parceria com a TV Record, de estar levando as informações acerca da Lei Maria da Penha, acerca da Lei do Sinal Vermelho, que agora se torna lei, então, né? E dos tipos de violência e também do enfrentamento dessa violência, do empoderamento feminino, do levantar a autoestima da mulher, né? Em seguida, após essa parceria com a Record, de estar levando essas informações, nós teremos, às sextas-feiras, na Secretaria de Assistência Social, a questão de corte de cabelo, curso de maquiagem, hidratação facial. Nós estamos promovendo essas ações para dizer para as mulheres, venham até aqui, né? Para que a gente crie esse vínculo. Também, por meio dessas ações, através da assistente social e das psicólogas, aqui da Secretaria e do CRAS, elas estarão fazendo uma orientação, também, para as mulheres e toda uma pesquisa, né? Uma escuta, um atendimento, com o objetivo do fortalecimento da mulher e, consequentemente, da família como um todo. Nós temos uma programação, né, Jane? Já pré-estabelecida aí para os próximos dias agora, né? Que nós falássemos aí já desse agendamento que nós já temos pronto agora para os próximos dias. Além da mobilização, José Marco, que a gente vai estar fazendo por meio dos canais de comunicação, parceria com a TV Record, as redes sociais da Prefeitura e, quem sabe, também a rádio local aqui, desta mobilização do levar informações e também colocar assistência social como ponto de referência para as mulheres encontrarem aqui uma orientação, um aconselhamento, nós temos dia 20 e também dia 27, que são sextas-feiras. Nessas duas sextas-feiras, nós teremos corte de cabelo, a partir das 14 horas, mediante agendamento prévio, aqui na sede da Secretaria ou por meio do telefone 3491 1523. Nós temos um curso de maquiagem, também, para mulheres, só que esta com uma faixa etária aí de 15 a 20 anos, com o objetivo também do fortalecimento, desde jovem, das mulheres, no sentido aí do aconselhamento e orientação. E do mais seria essa mobilização perante a sociedade, embora esteja estabelecido a gosto lilás, é só um início desse trabalho, é só um pontapé desse trabalho. O que nós vamos trabalhar, na verdade, como eu disse, que as mulheres encontrem na assistência social um ponto de referência para o fortalecimento e para o fim da violência. Lembrando, Josemar, que a partir do dia 28 de julho, foi aprovada a lei do sinal vermelho, onde, com um X na mão, a mulher pode pedir socorro através desse X. Então, nós precisamos divulgar isso, até para que as pessoas que recebam esse sinal, que recebam essa mensagem da mulher, estejam preparados para acolhê-las. Tivemos uma reunião, junto com a gestão aqui da Secretaria da Assistência Social, com todas as secretarias municipais, as farmácias locais, Polícia Civil e Polícia Militar, já para esta orientação em relação ao X na mão da mulher, como pedido de socorro, intitulado sinal vermelho. Para que a gente possa, de fato, acabar com essa violência, acabar com esse mal que assola as famílias, e que, às vezes, perdura de geração em geração. Porque, infelizmente, aquilo que os filhos veem, eles podem repetir isso em seus relacionamentos, na vida e em sociedade. Então, o objetivo é o enfrentamento, de fato, e o fim da violência contra a mulher. Qualquer informação, eu faria um apelo a toda a sociedade de Quirense, qualquer informação que a mulher, que a família, que algum parente, vizinho, amigo, queira, entre em contato conosco. E diria assim também, a toda a sociedade de Quirense. Também é uma campanha que vem para o fortalecimento da família. Queremos acreditar que muitos homens que praticam a violência, sofrem também com isso. Que eles precisam de ajuda. Estamos também abertos a isso. A proporcionar encontros, a partir desta ação, por meio do diálogo com a assistente social e a psicóloga, elas poderão identificar a necessidade de nós criarmos grupos dentro do CRAS, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mais específico para a mulher, para os homens que queiram ajuda, nesse sentido, para o fim da violência contra a mulher. O Conselho Nacional convoca as conferências, e os municípios se realizam através dos Conselhos Municipais de Assistência Social. E no nosso aconteceu no dia de ontem, foram formuladas propostas a nível de Estado, União e Município. Dez para o Município, cinco para o Estado e cinco para a União. Qual a importância da realização dessas conferências, Bárbaras, para o município e para a população em si aqui do município? Então, as conferências são instâncias deliberativas, em que a população dá a opinião do que elas querem, do que elas querem sugerir, o que elas querem, como que aconteça na política de assistência social, né? Serve para que o Conselho cobre o poder público e que monitore e acompanhe se realmente está efetivando a implementação dessas políticas. Essas propostas que foram colocadas ali, que saem no documento final, elas têm que ser implementadas dentro do município, né? Isso, elas são publicadas no site do Conselho, para que a população também cobre o poder executivo, o próprio Conselho, se por um acaso deixar de descumprir o que foi proposto ontem. Então, né, como já foi colocado, né, a Jane já deu uma boa explicação em relação ao Conselho, a Bárbara, e eu só quero agradecer, né, a toda a organização delas, né, da Jane, da Marciara, né, que fizeram com carinho, né, das meninas também que participaram dos eixos, que foi a palestrante Fernanda, as duas Fernanda, né, a Yasmin, a Joyce, Joana. Então, é só isso, eu só quero agradecer mesmo a participação de todas e da organização, né, do Conselho. E agradecer também a participação dos munícipes de Itiquira, né, do público, de todos os conselheiros, também de toda a população, né.